Novas transformações da vinda dos servidores e nisso nós tivemos um ganho muito grande referente a isso dentro do quadro próprio da ANEL, nós tivemos um ganho muito grande com as pessoas qualificadas e eu trabalhando dentro do protocolo geral tivemos mudanças, mudanças muito essenciais na constituição da agência como por exemplo a vinda do novo sistema que na época do DENAI realmente nós não tínhamos sistema nenhum e não tinha sistema nenhum na época do DENAI, aí veio o SIC 1 e depois passou um período, veio o SIC 2 em 2002 veio o início da digitalização dos processos, esses processos eram digitalizados e nos tempos atuais hoje nós estamos hoje com o SIC, SIC NET, com toda a documentação chegando na ANEL através do protocolo digital que é um passo muito importante não só para a ANEL mas sim para a sociedade E o antes e o depois da pandemia, isso é bem nítido para todos nós, bem nítido que nós passamos por uma uma transformação cultural, questão de cultura, porque nós o teletrabalho em si, tinha algumas pessoas que a gente estava tentando o teletrabalho, porém a pandemia veio, infelizmente ela veio, mas dentro de tudo aquilo que vem a ser prejudicial tem algo que a gente tira de aproveito, então nós tiramos de aproveito o teletrabalho hoje o teletrabalho, eu creio para mim que veio para ficar veio para ficar por quê? porque não só a ANEL, mas sim como o todo, essa previsão para futuros a equipe mudou, ficou maior o protocolo geral, o protocolo geral ele tornou maior devido também o fluxo de documentos, certo? O fluxo de documentos que na ANEL começou a chegar, chegava muito na época do DENAI, na época do DENAI chegava, mas depois que veio a agência reguladora, triplicou o número de documentos chegando na agência, muitos órgãos não dão muita importância para um protocolo, porque achavam que o protocolo geral é simplesmente era o local de chegar e sair do documento, e na realidade não é e na realidade não é, então nós tínhamos que saber realmente tratar o público em primeiro lugar, tratar com a educação, independente de como a pessoa do outro lado chegava porque as pessoas que vêm do outro lado, nós não sabemos como que vêm nós não sabemos como que vêm, não sabemos o problema deles muitas vezes um chegava alterado, outro chegava sorrindo, outro chegava chorando, isso era normal então nós tínhamos que estar preparados para qualquer tipo de ocasião que acontecia dentro do protocolo geral, para receber o público externo isso é um fator que eu sempre procurei tratar bem, sempre sorrindo, sempre tratando procurando resolver os problemas que eles vinham trazer até nós o que nós perdemos com a digitalização, assim, entre aspas, é esse contato um dos fatores que, assim, o pessoal chegaram, chegaram os índios, o resto é pelo José Mário e o protocolo era do lado, do lado ali, tinha uma sala de reunião ali onde que é hoje o protocolo lá embaixo tinha uma sala de reunião e eu lembro como hoje que chegou o índio, chegou muita gente, repórter, e o José Mário teve que descer e eu não poderia receber o público, porque tinha como, o público não tinha como entrar porque era na porta, na porta do protocolo a entrada da sala de reunião, nessa época, era ao lado e teve essa, não vou falar invasão, mas uma reunião entre os índios e a diretoria da ANEL foi um pouco tenso para a gente, mas, graças a Deus, deu tudo certo eu tenho saudade das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que já partiram as pessoas que permaneçam, as pessoas que estão fora da agência, que já passaram por mim passaram muitas pessoas por mim e eu tenho só a agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui de estar com eles, convivir com essas pessoas e estar aqui presente e aí e aí e aí